Olá, pessoal do Pneumo Imagem, que acompanha pelas redes sociais, nós estamos aqui em Breaking News, ao vivo, edição extraordinária, falando pelo Facebook e falando aqui também pelo Instagram. Eu tenho ao meu lado a doutora Margarete Dalcomo, doutora Margarete, a pneumologista, e ela esteve na reunião do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Organização Mundial de Saúde, trazendo as recomendações para o Brasil sobre a pandemia do coronavírus, a Covid-19. Então, ela gentilmente vai conversar conosco, em edição extraordinária aqui, sobre quais as recomendações trazidas pelo Ministério para nós no Brasil, Margarete. Obrigado por ter falado. Obrigada a você, Mauro. Obrigada ao Pneumo, mais uma vez, por ter essa chance. Nós estamos aqui pertinho, um pouco contrariando as normas do coronavírus. Mas só para a gente conseguir enquadrar a imagem aqui. Que é manter uma distância de um metro, que é uma recomendação formal que nós temos feito. Mas essa reunião foi muito importante, Mauro, e nós pudemos participar, tanto pela Fiocruz, onde eu trabalho, quanto pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Foi uma reunião convocada pelo Ministério da Saúde, no sentido de elaborar recomendações para precaução, recomendações formais, e, eventualmente, aquilo que pudesse ser recomendado para tratamento desses casos quando agravados. Reconhecemos, o Brasil reconhece com isso formalmente, através da participação do Ministério e das sociedades médicas. Havia também participando da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade de Terapia Intensiva. Tudo isso é importante porque a Sociedade de Gineco e Obstetrícia e de Pediatria, quer dizer, tentando dar uma cobertura a toda a nossa população e a sociedade civil. A questão da resposta é o Brasil se antecipar, Mauro, para que nós não sejamos o que é uma Itália hoje. Nós estamos tentando. Nós somos hoje o que a Itália era um mês atrás e hoje a Itália tem essa catástrofe epidemiológica e humanitária que nós estamos vendo. Nós reconhecemos que a epidemia se instala no Brasil, a epidemia é crescente, esperamos o pico epidêmico calculado pelos epidemiologistas para daqui a um mês e meio. Esperamos que daqui a duas semanas tenhamos aproximadamente mil casos no Rio de Janeiro, mais de mil casos em São Paulo. E estabelecemos, existe uma proporção já pelas experiências dos outros países. É importante registrar os colegas, Mauro, que essa reunião foi de grande relevância porque nós pudemos trabalhar online com colegas que já viveram essa experiência, com os colegas da Espanha. Havia, inclusive, um colega espanhol que ficou conosco o tempo todo, colegas dos Estados Unidos, o doutor Calil, que tem conduzido um ensaio clínico com tratamento com antiviral nesses pacientes nos Estados Unidos. E o Brasil, com isso, com a chancela do Ministério da Saúde e dessas sociedades médicas, estabeleceu recomendações de afastamento, por exemplo. Então, recomendamos coisas práticas do tipo, quem chega de viagem assintomático hoje ao Brasil deve ficar sete dias em casa. Independente de sintomas, chegou do exterior de qualquer país. Não há mais país de carga maior, porque hoje já é reconhecido como pandêmico. Então, alguém que foi viajar para Buenos Aires, passar um fim de semana, vai ter que ficar. Sete dias em casa, porque a Argentina já tem caso, respondendo a sua pergunta. E quem é contato de caso confirmado, ou seja, um familiar que está confirmado, está bem, considerando que 80% dos casos são casos leves, portanto, tratados com sintomático em casa, sem necessidade. 20% dos casos evoluirão com gravidade, necessitando internação hospitalar. E desse, 5% vão necessitar de ventilação mecânica. São casos que vão evoluir para a insuficiência respiratória grave, necessitando ventilação mecânica. E a recomendação formal que nós fizemos em relação a esses casos mais graves, e que foi chancelado já pela Sociedade de Terapia Intensiva, o documento já está, inclusive, publicado, é que nesses casos seja feita a intubação precoce dos pacientes, uma vez que a ventilação não invasiva seria capaz de aerossolizar. E, portanto, aumentar o risco de transmissão local desse patógeno. Então, recomendações de natureza prática foram feitas também para fechamento de eventos, cancelamento de eventos, como nós sabemos, a própria sociedade já vai postergar congressos médicos e atividades que nós temos. Então, assim, a experiência partilhada com colegas que já passaram, e até lhe digo, Mauro, muito dramática, porque quando nós ouvimos colegas italianos relatarem o que hoje está se passando, a Lombardia ontem tinha 580 pacientes em ventilação mecânica, só na Lombardia, ninguém tem esse número de respiradores, as chineses estão doando, nesse momento, 800 respiradores para a Itália, num gesto humanitário para auxiliar, uma vez que a China consegue. Então, qual é a determinação e o nosso desejo dos epidemiologistas e de nós clínicos? É que nós achatemos a curva epidêmica no Brasil, Mauro, que nós não sejamos o que é a Espanha hoje, Madrid está em vias de ser fechada como cidade, todos os museus, Madrid está com um número de casos enorme, a Itália com quase mil mortos. Então, assim, a situação é, nós queremos, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, a desorganização de alguns locais em relação ao SUS, nesse sentido, São Paulo é paradigmático, porque tem uma situação de maior organização, quando compara, por exemplo, com o Rio de Janeiro, onde eu moro, mas nós esperamos que o SUS seja capaz de dar uma resposta robusta à epidemia, uma vez que nós não temos nenhuma dúvida. caberá a nós, pneumologista, tratar os casos graves, hospitalizados, sem dúvida, e respondendo a uma ansiedade que muitos colegas têm nos perguntado, Mauro, é se nós recomendamos ou não usar esquemas terapêuticos nesses doentes. E a posição consensual que nós obtivemos foi que nós não vamos recomendar nenhum esquema... Seria cloroquina, antivirais para a AIDS, isso tudo não tem. Mas essas experiências, até o momento, não tem nenhum grau de evidência que nos permita recomendar. Então, a nossa posição da pneumologia, da infectologia, foi de tratar tratamento de suporte nesses casos, e, eventualmente, off-label, se algum colega usar, nós não podemos impedir, mas é um... Não é uma recomendação formal para isso. Não é uma recomendação formal. Falta de evidência. Falta de evidência. A nossa posição foi aguardar, os chineses devem estar publicando, eles estão desenvolvendo clinical trials, há vários nesse momento, os americanos estão desenvolvendo com rendenzivir, que nós nem temos registro no Brasil, nem eles, é uma droga ainda, um fármaco experimental, mas é a opção americana, eles estão tratando todos os pacientes graves, consciência respiratória, com rendenzivir. Os chineses têm usado a associação de lopina com ritonavir, que são dois antivirais já longamente utilizados no Brasil. A experiência com o uso de um deles, do caletra, particularmente na época da febre amarela, não foi uma bela experiência. Os infectologistas reagiram muito a essa possibilidade, com razão, por falta de evidência. Então, a nossa posição foi uma posição prudente, tendo em vista que os resultados dos trials chinês devem estar sendo publicados em mais um mês e meio, que é quando a gente atingirá o pico epidêmico no Brasil, conforme os epidemiologistas calcularam. Então, eu acho que foi uma posição sensata, nós temos grande condição de controlar esses pacientes com tratamento de suporte, na maior parte dos casos. E recomendações que a gente poderia fazer para as pessoas de maneira geral? Então, eventos melhor que sejam cancelados todos, independente do número de pessoas? É porque a transmissão é muito fácil, Mauro. Nós estamos tratando de um patógeno que, ao contrário do H1N1, quando teve, ele é muito mais transmissível. Então, dois transmite para quatro, quatro para dezesseis é geométrico, é muito mais fácil. E a mortalidade comparada com a influência? A mortalidade é menor, depende da faixa etária. A mortalidade, essa é uma doença que mata velho, é uma doença que mata gente de idade, pessoas idosas e quem tem comorbidades. Então, os pacientes que faleceram, jovens, e já faleceram alguns, são pacientes que eram portadores de condições prévias, doenças prévias, autoimunes, paciente transplantado de órgão, com HIV, paciente no Brasil, no nosso caso, por exemplo, paciente com tuberculose, no meio do tratamento, se contamina, a probabilidade de morrer fica muito grande pela associação dessas duas comorbidades. Então, me fizeram uma pergunta aqui hoje, vou passar até para você. Eu tenho um parente em casa acima de 70 anos de idade. Conveniente que ele não vá sair de casa, não vá no mercado, não vá em feira livre. Absolutamente, é para ficar em casa. Para ficar em casa, não ir para cá. Para ficar em casa. Quanto tempo você acha que essas restrições devem permanecer? Dois meses? Pelos próximos 60 dias, eu diria que é bastante razoável. E a outra questão que nós discutimos muito, Mauro, foram as questões de higiene pessoal, cuidados pessoais, uso de máscara. Então, assim, a máscara cirúrgica, ela é suficiente, e nós recomendamos vivamente que as pessoas não saiam desesperadamente comprando todas as máscaras do mercado. Quem deve usar a máscara? Porque nós vamos precisar, nós profissionais de saúde, vamos precisar das máscaras para trabalhar. E nós vamos precisar de máscara N95, máscara NIOSH. Então, portanto, não comprem todas do mercado que já está tendo no Rio de Janeiro. Por exemplo, você não encontra mais para comprar, é uma bobagem, não há necessidade. As pessoas devem usar máscaras em certas condições. Se ela é portadora de uma doença autoimune, uma condição de grande fragilidade pessoal, evidentemente que ela pode andar de máscara, pode viajar de máscara, pegar um avião de máscara. A outra recomendação foi não recomendar vivamente as viagens internacionais. Então, por exemplo, eu trabalho na Fiocruz, há uma recomendação que nós cancelemos as nossas viagens internacionais pelos próximos 90 dias. 90 dias. E escolas devem ser fechadas? A decisão é de cada estado, não é, Mauro? Mas uma recomendação médica técnica. Nesse momento, Mauro, eu diria, tem um trabalho publicado que saiu há dois dias, que é realmente espetacular por um grande epidemiologista. E assim, eu não estava convencida, mas hoje eu estou convencida, Mauro. A única maneira de interceptar a transmissibilidade desse novo patógeno, desse novo desafio, é realmente deixar as pessoas em casa. É o que a China fez, foi assim que ela conseguiu, ainda que não tenha sido do modo mais democrático, mas foi assim que a China conseguiu diminuir a sua curva epidêmica. É a única maneira, é como a Itália está fazendo, é como seguramente a Espanha vai fazer também. Então, assim, se nós continuarmos sendo lenientes com essas recomendações, que são duras, sem dúvida nenhuma, elas são difíceis, sobretudo na nossa cultura, mas eu não vejo outra maneira de interceptar essa cadeia de transmissão, se nós não tomarmos essas medidas. Então, o ideal é que as pessoas permaneçam em casa, saiam somente o necessário mesmo. Absolutamente. Atividades... Se forem a... Desculpa, se forem a hospital, não procurem as emergências dos hospitais. As emergências em São Paulo, eu sei que estão lotadas, Mauro, todas elas. No Rio de Janeiro, você não consegue entrar nas emergências privadas e públicas. As clínicas da família, as UPAs. Quem deve procurar o hospital é quem está doente de verdade. Sintomas de gripe, lembrando que nós estamos no momento da nossa sazonalidade. No mês de abril é a mês da sazonalidade do vírus sensicial respiratório, é o mês da influência. O adiantamento da vacinação para o mês de março foi uma medida corretíssima, que todos nós apoiamos, tomada pelo Ministério da Saúde, porque isso vai facilitar que nós possamos fazer o diagnóstico diferencial entre o que é uma gripe comum, o que é uma suspeita de coronavírus. E a outra questão que você me perguntava há pouco, Mauro, é o que fazer com o contato confirmado. Quem é contato de caso confirmado tem que ficar em quarentena há 14 dias. 14 dias. Muitas vezes o paciente não tem esse discernimento de que ele está doente ou grave ou não. Ele começa a ter sintomas e ele acha que é o coronavírus e quer ir para o médico. Quando é o sinal de alerta que o indivíduo deveria ir para o médico ou quando ele deveria resguardar em casa e evitar a busca ao médico? Falta de ar, eu diria. Falta de ar e febre. Ciência respiratória, febre alta, né? Porque, assim, pela experiência chinesa, que é a maior até agora, Mauro, o que nós observamos é curioso, porque a ciência respiratória, ela não se instala imediatamente. É após alguns dias e é muito abrupta. Então, a pessoa fica com sintomas razoavelmente leves a moderados e, de repente, ele começa a oximetria, cai, enfim, o paciente entra em ciência respiratória. Então, eu diria que os sinais de alarme são febre alta e dispneia. Perfeito. O médico que está no seu consultório atendendo, ele deveria atender com máscara todos os pacientes ou não? O que nós estamos recomendando, isso não é dessa reunião, tá, Mauro? É uma, digamos, é uma recomendação. Eu já estou fazendo isso há algum tempo, né? Nós atendemos pacientes respiratórios. Na minha sala de espera, eu botei uma cestinha com máscaras cirúrgicas. Os pacientes têm entendido. Eu não tive uma recusa até o momento. E eles põem máscara para serem atendidos. A máscara é levinha. Quando sai, joga fora. A gente está mandando aquilo tudo para o lixo infectante. O paciente usa máscara, não o médico usa máscara. Não, o médico. O paciente usa. Essa é uma dúvida que alguns colegas têm encaminhado. O paciente é acompanhante. O médico, às vezes, fica em pânico também e quer usar máscara, luvas e tudo. É, porque o paciente usa máscara cirúrgica e seu acompanhante, eventualmente, e depois joga fora. Muito bem. E nós provemos isso, né? Acho que é possível. Chegaram algumas perguntas, Margarete. Quem tem asma tem mais risco? Nós não sabemos responder. Eu diria, pneumologicamente respondendo, eu diria que sim. Ele não tem mais risco de se contaminar. Ele pode apresentar um risco virtual de complicar com mais facilidade. A asma é uma doença, digamos, subjacente. É uma doença prévia. É uma condição. Agora, o quanto a asma vai funcionar como um fator de risco, isso nós não sabemos responder. É como grávidas, Maura. A mesma coisa, né? Grávida, nós, os obstetras tiveram presente nessa reunião conosco, né? Fizeram até parte de um grupo inseparado, fazendo recomendações se a grávida, se a puérpera deveria, por exemplo, manter o aleitamento e não há nenhuma demonstração ou prova de que haja transmissão vertical do vírus. Então, a recomendação é de que a puérpera continue amamentando se ela o está fazendo. Então, assim, há tantas questões e tantas perguntas que nós ainda não sabemos responder. Então, vamos passar um quadro resumo para a maioria das pessoas. A recomendação é sair de casa somente o estritamente necessário. É, exceto nós, profissionais de saúde, porque nós somos força de trabalho, né, Mauro? Nós não podemos é ficar doente. Cancelar todos quaisquer eventos públicos em que as pessoas possam participar, porque não seria... Festas, inclusive, festas familiares, grandes, não é recomendável. Bifé infantil, festa familiar... E outra coisa, Mauro, piscina de bola não tem nada pior do que aquela piscina de bolinhas que se tem muito frequente. Aquilo é uma fonte de infecção absolutamente imensa, né? Então, aquilo é condenado, né? Então, festas infantis, bifé infantil, locais impossíveis de aglomeração de pessoas, evitar ao máximo... Cinema, teatros... Cinema, teatros, shows... Há uma recomendação de que sejam fechados, como a exemplo dos outros países que já fizeram isso, cinemas e teatros. Viagens aéreas... Viagens aéreas, as viagens internacionais, sobretudo para lugares de grande, digamos, de grande prevalência da infecção nesse momento, nós não estamos recomendando. Viagens nacionais são viagens mais curtas, Mauro. É muito difícil dizer, eu não estou aqui em São Paulo, eu não estava em Brasília dois dias atrás. Então, assim... Mas as internacionais seria prudente cancelar. As internacionais, eu acho que quem pode cancelar, evidente que sempre existem motivos de força maior e que a pessoa tem um compromisso de trabalho ou familiar. Enfim, eu recomendaria que viajasse com luvas e protegidos, lembrando que esse é um patógeno diferente, ele não é um patógeno de transmissão puramente aerógena, como outros, né? Como são outros vírus, como é a tuberculose. Mas ele não é. Ele é um patógeno que, enquanto eu estou aqui falando, essa superfície dessa mesa é uma superfície que, se eu tivesse doente, ela teria que ser limpa adequadamente. Com álcool? Com álcool. Com detergente, qualquer coisa. Não precisa ser com álcool, Mauro. Às vezes não tem. Mas qualquer detergente, um limpa-vidro, qualquer coisa, é capaz de limpar. E os cuidados pessoais, né? O uso de luva, eventualmente, se a pessoa está num voo internacional grande, vai ao toalete, enfim. Lembrando que maçanetas, hastes, transporte coletivo são um grande risco, né? Metrô cheio, ônibus, os BRTs que nós temos, tudo isso é de alto risco. Então, assim, as pessoas que trabalham conosco, colegas, funcionários e nós mesmos, né? Que, eventualmente, usemos transporte coletivo, temos que ter esses cuidados com muito rigor. E uma recomendação que eu achei importante é o idoso não sair de casa, né? Se possível, não sair de casa. É o melhor, é o melhor. E se você estiver resfriado, gripado, não visite o parente, que seja idoso. Não vá na casa dessa pessoa, porque as chances de transmissão é melhor. Tem o WhatsApp exatamente para isso, tem a internet exatamente para isso, Skype, para conversar, evitar o contato, porque o idoso é o grupo de maior risco para a conversa. Sem dúvida nenhuma. Até o momento, Mauro, os grupos, quem faleceu, é claro que há exceções. O próprio colega que descobriu a doença, Mauro, morreu com 34 anos. Confirmou que morreu mesmo, porque teve um boato que tinha morrido, depois não morreu. Não, ele morreu com 34 anos, mas, assim, imagine você a carga viral a qual ele foi submetido. Então, não era um contato eventual. Ele ficou ali exposto. Então, assim, a carga viral de diversas fontes, casos de anos que ele recebeu. E são diferentes também, né? E é diferente. Ele era um homem jovem de 34 anos e até que se prove, em contrário, saudável. Então, assim, existem condições. Agora, na média, a mortalidade acima de 75, 80 anos foi de 15% na China até o momento. É muito alto. É muito alto. Então, se tiver gripado, não visite seu parente que seja idoso, especialmente se tiver doenças associadas, porque as chances de contaminação são maiores. Então, é preciso ter esses cuidados. Você gostaria de destacar alguma coisa mais de dia a dia, de importância para as pessoas? Eu aprendi uma coisa nessas últimas semanas, sabe, Mauro? Existem duas epidemias nesse momento. Uma que é do próprio vírus e a outra que é do pânico. Então, nós não podemos nos contaminar nem com uma e nem com outra. Não precisa ter pânico. Basta que nós sigamos as recomendações do bom senso, que não visitemos os nossos idosos, por mais queridos que eles sejam, que nos comportemos da maneira adequada, que mantenhamos a higiene pessoal absolutamente de modo rigoroso e obsessivo, que protejamos os nossos colegas e a nós mesmos, porque nós não podemos ficar doentes, nós seremos a força de trabalho, os enfermeiros. Na China morreram muitos enfermeiros, muitos auxiliares de enfermagem. Então, nós temos que dar muita proteção, equipamento de proteção individual. O ministério, o ministro, nos deu nessa reunião uma informação muito interessante, Mauro, de que o governo havia liberado uma verba nesse plano de contingenciamento, lembrando que nós ainda consideramos que o Brasil está numa fase de contingenciamento ou de contenção da epidemia. Nós chegaremos à fase de mitigação, sem dúvida nenhuma, que é quando nós tentaremos impedir essas mortes. Mas, de todo modo, a compra extraordinária de EPIs para distribuição no SUS e o número de testes, que é uma coisa que sempre nos perguntam, se nós vamos ter testes para todo mundo. Isso é um temor. Nós vamos ter testes para todo mundo? Sim. Eu trabalho na Fiocruz, nós já entregamos ao governo 30 mil testes. Serviço público. O governo já fez um pedido de compra da Fiocruz de mais 40 mil testes. Então, a resposta a essa pergunta é sim. Nós teremos testes para todo mundo suficientes. Essa é uma pergunta, talvez, que surja deles. Quem deve fazer o teste? Porque é comum as pessoas chegarem e procurarem o médico e eu acho que eu estou com o coronavírus, porque eu estou gripado, quero fazer o teste. Como é que se faz isso? O teste na rede privada tem um custo, Mauro, e tem uma limitação também, porque não tem o número de... O próprio Estados Unidos está com problema. Nós estamos vendo aí pela imprensa que os Estados Unidos reconhecem que não terá teste para todos os casos que vão ter. Então, não precisa ficar fazendo o teste de coronavírus sem ter suspeição. Então, a pessoa está... Hoje eu já respondi vários, você, certamente, todos os colegas... O WhatsApp não parou. De vários pacientes querendo fazer teste. Na rede privada, o custo é alto do teste ainda. Então, assim, é desnecessário. E depois, o teste deve ser colhido em casa, no domicílio, na maior parte das vezes. Não é para ir para o hospital, lotar as emergências, porque uma emergência lotada, você sabe perfeitamente, nós estamos entrando na época da sazonalidade, com outros vírus circulando, você acaba indo para uma coisa e se contaminando com outra. Então, não é sensato encher as emergências para fazer teste de coronavírus. Então, recomendações. Você tem algum paciente que te liga no telefone e fala o WhatsApp. Se ele não estiver com febre alta, falta de ar, a melhor recomendação é que ele fique em casa, tome os analgésicos habituais para gripe, para resfriado. E se você tiver alguma suspeição de que ele esteja doente, você vai dar um pedido médico, porque o exame só é feito com pedido médico, vai dar um pedido médico a ele solicitando o teste, o teste é feito com suave na residência dessa pessoa. E ele só deve ir ao hospital com falta de ar, febre alta, para não tumultuar o seu desespero. E aí ele vai ser atendido na emergência, vai ser avaliado, radiografado, eventualmente tomografado, porque a tomografia é o padrão ouro, né, Maura? As manifestações tomográficas são realmente muito específicas. E não adianta ele ir no consultório médico também, se tiver com uma gripe? Não, porque ele vai causar um tumulto num consultório médico, numa sala de espera. O médico não vai ter, ele pode avisar ao médico, os nossos pacientes, eu já fiz alguns pedidos de pacientes que chegaram de viagem recentemente, esse, digamos, essa variável, né, ter chegado de viagem, hoje já não importa mais de onde, isso vale para qualquer país, né, tendo em vista esse padrão pandêmico de disseminação. Então, o paciente ter chegado de viagem também, isso vai cair por terra, porque na medida em que a epidemia se propaga, já não é mais tão importante se ele chegou de viagem ou não. É se, na medida em que houver transmissão dita local ou sustentada, e aí o parâmetro é se ele teve contato com alguém doente ou se ele tem sintomas sugestivos ou compatíveis com. Pessoal, vou agradecer a doutora Margarete. Olha, uma fofoca aqui para vocês, um segredo, nós furamos o Jornal Nacional hoje, porque o Jornal Nacional estava ligando para a doutora Margarete agora mesmo, exatamente para conversar sobre esse assunto, e nós entramos ao vivo antes deles. Então, vocês são privilegiados por acompanhar informações excelentes, updates sobre Covid-19, recomendações do Ministério. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com os colegas, eu acho importante que é informação boa, correta, de qualidade, que explica, esclarece a situação, e é importante para não que se propaguem fake news, notícias falsas e que possam causar mais tumulto e mais pânico na população. Sem dúvida. Muito obrigado, Margarete, pela sua gentileza. Obrigada a você, irmão. Obrigado a vocês que acompanharam. A gente entrou em edição extra, extraordinária aqui, falando sobre Covid-19. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.